Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu estou tentando desenvolver um modo online, eu já tentei umas duas maneiras diferentes, mas eu não achei tão legal. Mas houve um novo recurso que foi trazido na última atualização que pode nos ajudar nessa missão. E lembrando que esse modo online que eu estou desenvolvendo, entre aspas, não é oficial, porque os próprios desenvolvedores já falaram que não tem intenção, pelo menos por enquanto, quem sabe eles mudem de ideia no futuro, de trazer um modo online para o jogo, que é uma pena. Mas nesse vídeo eu vou explicar, e o melhor de tudo é bem simples, são só duas regras. Então, vamos lá. Primeiramente, qual foi o recurso que foi trazido na última atualização que vai nos ajudar nesse campeonato? Que eu vou chamar de X1, o modo online X1. Seguinte, na última atualização foi trazido o modo replay, aliás, o modo replay. Foi trazido o replay, porque a partir de agora, quando você tem aqueles replays do jogo, você vai ter uma opção aqui no canto inferior esquerdo de salvar o replay. Portanto, se você tem algum replay que você falou, Pô, esse gol eu achei muito bonito, fiz, foi muito bonito, você vai poder salvar esse replay. E aí você vai vir aqui na galeria, em replays, e todos os seus replays estarão salvos aqui. E aí, o que você vai fazer? Seguinte, para participar do campeonato vai ser duas regras básicas. Primeiro, você tem que estar no Discord do canal. O Discord, o link para o convite para entrar no Discord do canal vai estar na aba sobre aqui do canal. Então, vai lá na aba sobre e clica no convite, tá? E aí, quando você entrar no nosso Discord, essa vai ser a página inicial, tá? E aí, beleza. Você está no Discord e precisa estar na live. Ó, todas as... A sexta-feira, às 18 horas, eu vou tentar fazer esse campeonato de replays, tá? Mas, claro, vai depender... A continuidade dessa série, desse campeonato de replays, vai depender das views e dos likes. Então, se você gostou da ideia, deixa o seu like aqui. Vamos botar a meta de 1.500 likes. Se esse vídeo bater 1.500 likes, eu continuo com essa ideia de campeonato online de replays. Bom, beleza. Vamos voltar aqui. Você entrou no servidor. E agora, calma. Toda sexta-feira... Está vendo essa sala aqui? Ela está privada, tá? Toda sexta-feira, eu vou tornar essa sala pública, tá bom? Hoje, se você entrar no servidor e não tiver numa live, essa sala não vai estar disponível. E aí, durante a live, eu vou tornar ela pública. E existe um cargo chamado X1. Como é que vai funcionar? Durante a live, eu vou fazer o sorteio de duas pessoas, tá? Por vez. E aí, vou dar o cargo, ó. Só para vocês entenderem. Ó, aqui em permissões, existe um cargo que tem a permissão de poder anexar. Arquivos nessa sala. Ninguém pode. Só quem tem esse cargo vai poder anexar arquivo. E aí, eu vou sortear duas pessoas. Essas duas pessoas vão receber esse cargo de X1, tá? E aí, eles vão poder jogar um replay aqui. Enviar um replay aqui. Então, essas duas pessoas vão enviar um replay. E aí, eu vou tocar, vou dar play nos dois replays da galera que mandou. E aí, o pessoal da live, através de votação, vai escolher qual foi o melhor replay. E aí, a gente pode começar em umas oitavas. E aí, quem ganhou o voto de melhor gol, né? Gol mais bonito. Avança para a próxima etapa, tá? E lembrando, esse replay, você só vai poder mandar uma vez, tá? O sorteado vai mandar só um replay e ele vai competindo com os outros até chegar na final e ver quem foi o campeão. Não é difícil. Então, recapitulando, são duas regras simples. Tem que estar presente às 18 horas nas lives de sexta-feira. E tem que fazer parte do nosso servidor, do Discord. Double, eu não tenho Discord. Posso participar? Não. Tem que estar no nosso Discord. Double, eu não vou estar presente na live das 18 horas de sexta-feira. Posso participar? Não. Tem que estar presente. Então, são duas regras simples. Estar no Discord e estar presente nas lives da sexta às 18. Beleza? E lembrando que eu não sei se esse campeonato vai ser eterno. Vai dependendo da quantidade de likes, da quantidade de visualizações. Infelizmente, quando você tem um canal no YouTube, você depende de números para continuar. Então, se eu ver que não está dando certo, infelizmente, a gente não continua com essa série. Mas, para apoiar, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, avise. Pô, toda sexta-feira rola essa live. Cola lá, pá. Porque assim você fortalece e a gente continua, tá? E aí vai ser assim. E aí vocês vão compartilhar. A gente vai competir. E aí quem tiver o melhor replay vai ser o campeão da semana. E quem sabe, o campeão da semana... São quatro semanas por mês, né? Ao fim do mês, a gente faz um especial dos quatro campeões das semanas, né? E a gente vai ver o campeão do mês. Pô, ia ser muito legal. Portanto, já vai salvando os seus replays aí, separando aquele gol bonito para mandar na sexta-feira, caso você esteja chuteado, para quem sabe você seja campeão. E lembrando que só vai participar também quem consegue gravar a tela. Infelizmente, o World Soccer Champions... Deixa eu mostrar para vocês. Você clica aqui, ó. E aí o World Soccer Champions, ele não tem o recurso de você salvar o arquivo. Você vai ter que gravar a tela, tá? Não tem jeito. Esse gol aqui foi feinho. Eu só salvei, só para dar exemplo para vocês. Então, você vai ter que gravar a tela. Não tem como você salvar aqui. Não existe a opção... Se você apertar aqui, ó, ele sai. Não existe a opção de você salvar o arquivo no seu celular. Você vai ter que gravar a tela. Dubbo, meu celular não consegue gravar a tela. Infelizmente, você não vai poder participar, tá? Então, você vai ter que gravar aí. Separa os seus melhores lances para você poder compartilhar com a galera. E poder ser o campeão da semana, quem sabe. E lembrando que o sorteio é feito por um robozinho que eu tenho na live. Então, essa é uma maneira que eu encontrei de ser um campeonato online. E também, dessa maneira, vai ser mais legal porque vocês vão poder participar mais do canal ativamente. E lembrando que você pode compartilhar a qualquer momento. Aqui no nosso Discord, existe uma sala chamada Replay World Soccer Champions. E aqui, a galera, ela compartilha os replays para vocês trocarem ideia. E esses replays dessa sala não estão no campeonato, tá? É só para vocês, inclusive, você pode usar essa sala durante a semana para você avaliar. Tipo, pô, a galera gostou. A galera deu bastante like nesse replay, então vou usar esse replay. Você pode ir usando essa sala para fazer um termômetro de tipo, ah, eu acho que esse replay tem chances, tá? Então, separa os seus melhores replays para você poder participar do campeonato. E vai compartilhando aqui. Inclusive, tem vários golaços. E, inclusive, nessa sala, no futuro, eu farei os melhores replays da galera, que vai ser outra série, outra coisa, que eu vou separar. Eu vou dar uma olhada aqui nos replays. Aqueles replays que mais chamarem a nossa atenção, a minha atenção, eu vou trazer no replay da galera e vou transformar em conteúdo. Então, compartilhem à vontade os seus replays aqui. E lembrando, a partir do momento que você compartilhou o seu replay nessa sala, você me dá o direito de produzir conteúdo em cima desse replay, tá bom? Porque aí, os replays que estão aqui, eu vou usar em séries futuras, beleza? É isso. Comentem aí o que vocês acharam dessa ideia. E espero que vocês participem. E espero que vocês gostem. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta replay da galera. Só para eu saber se você assistiu o vídeo inteiro. Porque aí eu vou dar uma atenção especial. Afinal, quem assiste até o final, ajuda o canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Tamo junto, valeu. Fala. Tchau.